Dia 4 de junho, para nós ouvir o que caiu com o cuco, caiu amarelo, caiu bromeio, diante, lá diante, para nós fazer um cruz, se não puder ir com a caneta, se não puder, não põe o dedo na tinta, não põe lá diante de que isso se não, e queira que nós temos ba-te, se não ligou para bêncieiro, para alguém disse como assim quer dizer bota... Gosto uh no Google Sayang 12 papa trazer um jogo, as pessoas gu Алguse não entendem, posso passar à palavra a representante da juventude, pela exprimir pa nos jovens que acrescentemente quem plenty atendista num dia dos dia que ficaram marcado na história de Inglaterra, na pessoa de Malami Nofre de Bane. Malami no terapelado. Nofre! Boa noite, Inglaterra. Comunidade, justiça e progresso. Viva a juventude! Viva a juventude! Viva a juventude! Viva a força! Viva a região de Cachéu! Viva o coordenador de Cachéu... Cachéu 2! Viva o do Mané! Dona, para dar muito boa noite, também para fazer a voz, muito obrigado porque ainda nada fácil. Que tem intenção para fazer a juventude e preciso para não pensar, grito. Para ver que responsabilidade grande se arriba de nós e a nós que forçamos a motriz e solução e na posição número 7. Que posição número 7 que é para solucionar os problemas? A nós, que na verdade não é que é que uma defesa de público. Então, para que nós convidamos todos vocês para não dar camarada Brahma, uma maioria, claro, não não me esqueça para dar uma maioria folgada e não daqui não podia andar com o PS. Porque é junta, em junta, em junta, e está para não dar um descançado. Não tem muita coisa. 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 e está acompanhando o descanso. Câncer tem, de fato, mas está acompanhando o descanso. Então, para que ela não tente ser forte porque tem decisão de lutar para intoxicar, criar o tipo de cana de dano dentro de nossa juventude. Então, nós pedimos, aliás, a nós jovens não sermos mais ponderantes na biblioteca na padrinha. No sentido de existência, encontrar uma finalidade na vida pela orientação à nossa ação no trabalho de cada dia. O melhor conceito que tem é traduzir na existência e busca de felicidade. E que a felicidade está na solução na posição número 7. Então, para que ela, é preciso, via quadro, se encorre na falada de vitória que seja de Madela. Uma outra coisa que eu disse que temos, assim, influência na forma de que há mais possibilidade para que há dificuldades de pouco de cabelo que sempre vêm pris a papel. Então, para lutar, que solucione aqueles problemas. Pensem em mecanismos, que usam a se botar outra coisa na falada de comas. Felicidade, não se vive comas. Cancela sempre, porque tem que ter descanso. E homem, sempre ele, e adivinha da peça para povos, não a te livrar de povos, que ele vai no lagro. Viva Madel! Viva juventude! Viva União! Viva Jine Bisau! Viva Quartamento da Cusabana! Viva Presidente da República! Viva Jine Bisau! Viva Inguerre! Viva Jine Bisau! Viva Jine Bisau! Viva Jine Bisau! Muito obrigado! Obrigado, Maramena de Vane. A emoção foi muito forte. A emoção foi muito forte. E a mensagem passa. A verdade é que quem fala é certo. Essa é a problemática de cada turno na recubunguera. É a primeira coisa que a gente sabe. Essa é a verdade. A juventude também. Sempre tem a lega na turno na década passada, questão do esporte, equipamento do futebol. Isso é nosso que é um pedido. mangalante do processo. Obrigado, Maramena. Em seguida, não vai passar a palavra em representação do nosso candidato a deputado, camarada Suleimani Conte. Olha, e Suleimani Conte? Não pensa no nome de homem grande. Desculpe. Que se quer? Suleimani. Tanto. Quando, desculpe para a representação do candidato a deputado, na papel, não me diz, homem grande de esta banca. Não, desculpe. Não, desculpe. Não, desculpe. Não, desculpe. Não, desculpe. Não, desculpe. Vai ser doitório. a 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 E a minha era ministro de órgãos públicas, habitação e urbanismo. Dinheiro, bar do Estado, junto da União Europeia e governo de Sissão Popular do Xenrião. Eu preciso que me descesse. Concurso que lançado, governo de Sissão que lançado. Contrato que ensinado com o engenheiro Maran Bajani, que lhe dirige esta obra. Tecnicamente ensinado com o governo de general, uma recepção do embargo. A minha pessoa, a minha ensina contrata com Maran Bajani. Contrato para três anos. Mite-se nada. Portanto, se passei a mim, que o ministro de Jardim, povo de engenheiro, de farinha, como é que se fazer a estrada, é que se buscar a orçamento para fazer a estrada, vou falar assim, dono, vou apontar para trás. Mas vou pedir pra papiar publicamente. Se papiar, média, média e cinco, a minha marciana não respondeu. É pessoas que que matam um bonito gosto, sabe? Se é fácil, média e cinco, a minha marciana, dirigente de Maran Bajani, não respondeu. É que até nada a ver que a estrada. Se é ministro de Jardim, povo de engenheiro, tem que contar outro que você quer fazer. Como é que se comer para fazer nada, vou contar o que é que faz. Vou com o coração de agora. Calmo Che que é que passa? Ah? Não tem direito? Ora, cê que eu faço com um pouquinho Messe bandera, riva, bandera, de madeira, riva Bandera, 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 bandera Muito bem, muito bem, muito bem Camarada, professor Marciano Silva Barreiro Diretor Nacional de Nova Campanha Camarada, Abro Mané Cabeça de Vista Facilho XIX E coronador do Conselho de Direitos Nova Partida Camarada, Dina Dê Coronador do Rio de Janeiro Camaradas, Marciana Candidata a Diptal Camarada, Marciana Com a melhor recepção de vigente Distritos Condidares de Série Camarada Maru Marquinhos Responsável Para a implantação de estruturas De Nova Partida Mice Em primeiro lugar Pede desculpa A população do Noréu Desde ontem Que vou estar Na cerca de penado Com muita corrupção Estou lá E passo de meia noite Mesmo assim Vou continuar Paciente E muita Calma